Um comboio no norte da Índia passou por cima de uma multidão durante um festival em Tu. Estima-se que dezenas de pessoas tenham perdido a vida. Isto era o festival de Dasharé aqui e a linha ferroviária fica perto e a multidão era enorme. Então, de repente, alguma coisa aconteceu e o comboio passou naquele momento. As autoridades admitem que o barulho do comboio que se aproximava não foi ouvido pelos festivaleiros porque coincidiu com o fogo de artifício do evento. Nas imagens chocantes pode ver-se aquilo que uma testemunha contou a uma televisão indiana. Há corpos espalhados pela zona, alguns sobreviventes estão a ajudar as autoridades, outros protestam o incidente. Por favor.